É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Avisa a dona Luz, tá rolando promoção Eu disse avisa a Ana e a Carla, tá rolando promoção Foroa paga duzentas, novinha só cinquentão Foroa paga duzentas, novinha só cinquentão Foroa paga duzentas, novinha só cinquentão Tô precisando de um relógio, de um iPhone e um cordão Um conjunto da ciclone, da NEC, abre cachavão Faz véia não tem desconto, faz novinha é promoção Faz véia não tem desconto, faz novinha é promoção Ela quer se envolver, quer ter relação amorosa Ela quer se envolver, quer ter relação amorosa Passa lá na roda e me traz uma CG nova Passa lá na roda e me traz uma CG nova Passa lá na roda e me traz uma CG nova Nada de olê no shop, se não rola confusão Deixa tudo no sigilo, quero a senha do cartão Mas véia não tem desconto, mas novinha é promoção Mas véia não tem desconto, mas novinha é promoção Ai, que isso dona Lourdes, não precisava, tamo chamada pela senhora Didi Lucas, praticamente um prostituto Bebê, deixe comigo Praticamente um prostituto Bebê, deixe comigo Vem, vem, vem